O olhar da dona Nelci é de desespero, tristeza e incertezas. É assim que ela está desde o último sábado, quando foi vítima de um golpe bancário. E aí vem uma pessoa, você entendeu, do mal, e te pega uma coisa que você batalha anos e anos, vem uma pessoa do mal, em meia hora, te leva tudo. Ela estava trabalhando por volta do meio-dia, quando recebeu uma ligação no celular dizendo que era de um banco, onde ela tinha uma conta. O suposto atendente disse que estavam fazendo compras na conta dela e pediu para que ela transferisse o dinheiro para outra conta no mesmo banco. E se eu estava fazendo uma compra naquele momento, comprando um celular no valor de 5 mil e pouco, aí eles já foram falando para mim, olha, estão usando sua conta, vão tirar seu dinheiro, sei que tem. A Nelci recebeu códigos pelo WhatsApp para confirmar a transferência por Pix. Aí, como ele tinha meu nome inteiro, ele tinha meu CPF, e no final, detalhe, detalhe, ele sabia o valor que eu tinha, como jamais eu fiz um Pix tão alto. O suposto atendente também pediu para que ela transferisse o limite do cartão de crédito para outro banco. Era um 9.900 reais. Tanto é que ele foi lá no crédito meu, cartão de crédito, eu falava, moço, eu não estou conseguindo, tá? Ele, ó, eu estou vendo aqui que está em branco, está em meio branquinho e cinza, tem que ficar em azul. Eu transferi para o Bradesco e no Bradesco foi para já um outro nome de outra pessoa. A representante comercial só se deu conta que tinha sido vítima de um golpe depois das transações. Isso porque os bandidos fizeram ela resetar o celular dela. Da onde ele estava, que o lugar deu lá de São Vicente, da onde ele estava, ele conseguiu formatar meu celular inteirinho. Agora, ela entrou com uma ação contra os bancos para reaver o dinheiro. Enquanto isso, está passando apertada. É triste, é dolorido, porque é um dinheiro que eu venho juntando, guardando, eu com ela, tenho a minha mãe, que é cadeirante. Tudo que precisa, é uma consulta médica para pagar, é cada remédio, medicação dela é 250 e 500 reais. Aí vem aquelas pessoas debochando, chamando as pessoas de burra, de grande, que onde já se viu fazer? Não, gente, as pessoas caem com todos os dados da gente, você entendeu? Então não façam esses comentários maldosos, porque vocês não têm noção como que a pessoa já está ruim. Aí os comentários de vocês, vocês não têm noção, levam a pessoa até fazer besteira. Com imagens de Rodrigo Galani, Túlio Miguel, para o programa do Léo.